Oi meus amores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à minha cozinha. A receitinha de hoje, gente, é sensacional. Biscoitinhos natalinos. Estamos chegando agora aqui, ó, final de ano, festas. Então a gente já corre para a cozinha e quer fazer esses biscoitinhos deliciosos, né? Então vou trazer para vocês aqui uma receitinha bem fácil, bem simples, vai com poucos ingredientes e fica, ó, divina mesmo, tá? Vou mostrar, fazer uma base aqui para vocês, uma massa que nós vamos usar como base para você fazer aí biscoitinhos variados. Você pode fazer assim infinitas receitinhas com essa base. Fica realmente incrível, tá certo? Eu vou mostrar para você como é fácil preparar e o que você vai precisar. Depois para você fazer aí na sua casa, para a sua família, para presentear, para os vizinhos, enfim, para quem você quiser. Fica realmente incrível, tá bom? Então, ó, quer aprender? Então cola em mim e nós já vamos dar início aqui na nossa receita. Bora lá, então? Então nós já vamos dar início aqui preparando a nossa massa, tá? Que vai ser a base aí para a gente fazer esses três biscoitos. Aqui, ó, eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. Vou juntar aqui já, ó, 200 gramas de açúcar. Aqui eu tenho um pacotinho de 8 gramas de açúcar de baunilha. Se você não tiver, pode colocar umas gotinhas de baunilha, tá? De essência. Vamos usar um ovo. E aqui, ó, eu tenho 400 gramas de manteiga, tá? Temperatura ambiente. Agora aqui com a ajuda da batedeira, eu vou misturar aqui a minha massa. Pronto, agora eu vou colocar a mão na massa. Vou sovar aqui agora com as mãos. Claro, se você quiser fazer esse processo todo, com as mãos também dá, tá? E vou amassar aqui até ficar uma massa bem lisinha. Pronto, ó. Amassei até ficar bem, tudo bem misturadinho. Agora nós vamos vir aqui com essa massa para a bancada e vamos repartir essa massa aqui em três partes. Aí eu vou cortar aqui em três partes iguais. E essa parte aqui, a gente já vai começar a trabalhar os biscoitinhos. Aí não abra massa muito fina, textura mais ou menos aí de um centímetro, tá? Aí aqui eu já tenho minha forminha, tá? Mas você pode usar o que você tiver aí, ó. Vou pôr aqui na farinha de trigo e vou fazer isso aqui, ó. Aí agora, você vai usar aqui, ó, você pode usar um bico de confeitar. Eu vou usar isso aqui que também faz parte do bico de confeitar, só que ele é menorzinho, porque esse meu aqui tá muito grande. Aí, ó, eu vou fazer bem no meio. Vou fazer um... uma divisão, tá? Como se fosse uma florzinha. Mas é só na metade da massa, tá? Porque, ó, assim, ó. Tá? Aí a outra metade a gente deixa certa. Vai ficar assim e aí a gente já vai levar para a forma, já vai ajeitar tudo na forma. Assim, aqui no fundo, ó, coloquei uma folha de papel manteiga e vou passar todos os biscoitinhos que eu já fiz para a forma. Pronto, ó. Já enchi aqui uma forma, tá? Você faz assim, tipo pares, tá? Uma com um buraquinho no meio e a outra inteirinha. Aí essa massa aqui a gente já continua trabalhando ela. Agora eu já vou levar para o forno. O forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá? E o tempo, depois eu falo para vocês, mas vai ser aí entre de 8 a 10 minutos, tá? Pronto, ó. Biscoitinhos assados. Esses biscoitinhos ficaram 9 minutos no forno, tá? Você retira do forno e já tira da forma. Deixa somente em cima do papel manteiga, porque senão ele vai continuar assando, né? Porque a forma vai estar muito quente e aí ele vai ficar muito escuro, tá bom? Ó, ficaram perfeitos. Agora eu vou esperar ele esfriar completamente para eu continuar aqui com a minha receitinha. Pronto, gente, ó. Depois que os biscoitinhos ficarem frios, aí você vem com açúcar de confeiteiro e polvilha somente nessa parte que vai ficar por cima, tá? Pronto. Depois que eu coloquei o açúcar de confeiteiro por cima, aí, ó, num saquinho aí, num saquinho plástico normal, tá? Você vai colocar geleia ou marmelada. O sabor da sua preferência. Eu estou usando aqui marmelada de morango. Aí, ó, você faz um buraquinho bem pequenininho no saquinho e vou vir aqui na parte de baixo, ó, assim e vou colocar um montinho assim, ó. Aí, eu venho aqui e faço isso, tá? Aí, eu vou fazer com todas. E ficam assim, ó. Lindos, né? Pronto. Agora, já vou começar aqui com o segundo biscoitinho. Aqui, vou colocar uma colher de café de canela em pó nessa massa e vou misturar aqui. Agora, vou abrir aqui a minha massa com a mesma espessura do outro biscoito, um centímetro, mais ou menos. Sempre passa a farinha de trigo no rolo porque, como é a massa manteigada, ela gruda com facilidade. E agora, aqui, ó, eu tenho outro formato que é redondo. Vou vir na farinha, mesmo jeito. E vou fazer isso aqui, ó. E retiro e, ó, e coloco na forma. Do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Pronto, gente, ó, ficaram assim. Agora, meu forno já tá aquecido, 180 graus. O tempo vai ser, mais ou menos, aí, 8 minutos também. Pronto, biscoitinhos de canela estão assados. Olha, ficaram lindos. Eles ficaram 9 minutos no forno, tá? 180 graus. Agora, deixa aqui esfriar completamente. Mesmo processo, retira da forma, deixa somente em cima do papel pra ele não continuar assando, tá? Pronto, ó. Agora, que os meus biscoitinhos de canela estão morninhos. Eles têm que estar morninhos, tá? Pra fazer esse processo aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho açúcar. Açúcar comum, cristal, né? Açúcar de confeiteiro e canela em pó. Vou misturar aqui, ó. Fazer uma misturinha. E vou vir aqui com esses biscoitos e vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou passar todos aqui. Prontinho, ó. Ficaram assim, ó. Nossos biscoitinhos de canela. Gente, delicioso, cheiroso e bem crocante. Pronto, já vamos dar continuidade aqui no nosso terceiro biscoito que é o biscoitinho de avelã. Ó, eu vou colocar aqui na massa duas colheres de sopa de avelã moído, tá? Eu vou misturar aqui bem até ficar tudo bem juntinho aqui na massa. Prontinho. Agora, vou abrir e fazer o mesmo processo. Aí, pra fazer esses daqui eu vou usar o tipo formato coração. Mas você pode usar o que você quiser, tá? Você pode usar estrela, árvores. O motivo é agosto. Ó, fica assim. Pronto, ó. Modelei. Acabei fazendo umas estrelinhas também. Agora, vou levar pra assar a 180 graus por um tempo aí aproximadamente entre 8 a 10 minutos, tá? Então, até já. Pronto, gente. Ó, biscoitinhos de avelã também ficaram prontos. Assaram por 8 minutos a 180 graus, tá? Agora, deixa esfriar pra gente finalizar. Pronto, ó. Biscoitinhos de avelã estão frios. Agora, pra decorar eu vou usar aqui chocolate. Meu chocolate aqui eu derreti no micro-ondas. Mas você pode derreter em banho-maria também, tá? E aqui eu tenho avelã assim, granulado. Tá? Como que eu vou fazer, ó? Vou pegar o meu biscoito com cuidado, né? Porque eles quebram fácil. E vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar meu chocolate. Vou tentar tirar o excesso. assim. E vou vir aqui, ó, no avelã e vou fazer isso aqui, ó. Tá? E vou levar pra uma gradinha pra deixar ele aqui escorrendo até o chocolate endurecer. Aí eu vou fazer aqui com todos, ó. Fiz o processo. Pronto, gente. Eu fiz com todos, ó. ficaram assim. Agora, coloca em cima numa gradinha ou da folha de papel manteiga pra deixar escorrer. Aí agora é só esperar o chocolate ficar bem firminho pra você poder guardar. Olha que lindeza que fica, gente. Pronto, meus amores. Biscoitos finalizados. Gente, tá muito delicioso esses biscoitos mesmo. Fazem aí porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Muito fácil de fazer. Vocês viram uma massa, apenas uma base e três biscoitos variados. Simplesmente divino. Experimentam. Tá bom? É isso, amores. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu positivo pra fortalecer meu trabalho. Claro, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e vir aqui fazer parte da nossa família. Embaixo tem o botãozinho vermelho. É só apertar ali e aperta o sininho, é claro, que assim o YouTube vai te notificar de todas as receitinhas que a gente trazer aqui. E eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui na nossa família, tá certo? Amores, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.